Estou muito bem impressionado, assim, muito alegre, muito motivado, sabe? Adorei a receptividade dos jogadores, caras focados, atentos, sabe? Aquele cara que está ansioso para melhorar, para dar conta daquilo que ele tem que dar. Olha, o primeiro dia, ele é sempre excepcional, porque todo mundo faz acima do que faz normalmente, né? Mas eu gostei muito, gostei muito, sabe? Os jogadores, eles participaram da prática com muito empenho, com muita atenção. E isso é produtivo, né? Porque o cara, quando trabalha com intensidade, com vontade, ele progride. Isso é muito importante que aconteça. Fiz uma parte final, um detalhe que eu acho que é importante, principalmente para esses jogos da final do campeonato pernambucano. Eu tenho pouco tempo, então, dentro do que estava programado, eu achei que dava para colocar um pouquinho mais, e aí procurei ajudar. A gente tem que levar, primeiro, em consideração a evolução da equipe, porque isso é para sempre, né? A gente tem que procurar evoluir. E o outro, a gente tem que levar em consideração o adversário que a gente tem. Então, com essas duas coordenadas, eu vou procurar aproveitar o tempo até o jogo, para que a equipe esteja bem preparada.